E agora em 2020 começamos a ver smartphones com suporte a conectividade de rede 5G se tornarem mais populares, inclusive alguns desses aparelhos já estão chegando aqui no mercado brasileiro, como aparelhos da Motorola, a gente viu ali o Motorola Edge e também Edge Plus, e a Samsung também deve trazer o Galaxy Note 20 Ultra, o Note 20 normal também com 5G, aliás, Samsung é o tema de vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre o Galaxy A42, que deve ser o smartphone porta de entrada dos intermediários 5G aqui no Brasil, então vamos lá, logo após a vinheta a gente comenta um pouco mais sobre esse assunto. Pois é pessoal, a Samsung continua revelando modelos da família A1, tipo Galaxy A31, A51, A71 e por aí vai, todos com o final 1, mas curiosamente aí estamos vendo rumores falando sobre modelos da próxima geração, ou seja, Galaxy A alguma coisa 2, alguma numeração, final 2, então teremos aí Galaxy A32, A42, A52, teremos não, provavelmente teremos, até porque o assunto desse vídeo é o A42, que aliás já passou por certificações, inclusive sofreu alguns lançamentos, pois é. Infelizmente não temos nenhum detalhe sobre o visual desse suposto aparelho, porém foi revelada a numeração desse modelo no aplicativo do Geekbench, que é um aplicativo de benchmarks, ou seja, de testes de potência dos aparelhos. No caso aqui eu estou falando do SM-A42 6B, então essa numeração já é um grande indicador dele ser realmente o aparelho Galaxy A42, claro, não foi lançado, não é oficial, por isso que a gente coloca como suposto, é 99%. E aqui no Geekbench ainda vemos que ele terá um processador da Qualcomm, o Snapdragon 690, com a placa gráfica Adreno 619, junto de 4 GB de memória RAM, e executando o Android 10 como sistema operacional, mas obviamente deve rodar a One UI, que é a interface da Samsung, que aliás eu gosto bastante, mas prefiro outras. Mas ao mesmo tempo é melhor, obviamente, que o Android puro, digamos. Esse é um conjunto bem interessante, não é top de linha, nem intermediário mais avançado, é um conjunto intermediário médio, intermediário, intermediário, não intermediário avançado, e nem intermediário básico, é intermediário médio. A nossa produção falou aqui que esse processador é melhor que o Snapdragon 665 do Moto G8 Plus, e do Snapdragon 675 do Galaxy A70. Acho até que dá pra gente esperar coisas boas por aí, mas lembre-se, ele é um intermediário, o clássico é um intermediário, sabe? O celular é intermediário, beleza? Não é intermediário avançado, mas um intermediário. E além dessas características técnicas, também temos uma certificação lá na Coreia do Sul, que revela o tamanho de bateria dele, serão 5.000 mAh, bastante coisa, acho que a Samsung tá de parabéns. Recentemente a gente fez alguns outros vídeos sobre Samsung aqui no canal, falando que a marca pretende lançar um aparelho com uma bateria de 7.000 mAh, é incrível, podia colocar aqui, mas tudo bem, 5.000 já é muito bom. Não foi revelado aqui, nesse rumor, se ele terá ou não carregamento super ultra, mas ser rápido, porque a gente vê aparelhos da Xiaomi, da Oppo, da Realme, com carregamento incrível, né, cara? É fantástico aí, de, pô, 105 watts, 70 watts, no sem fio 50 watts, acredito eu que a Samsung vai colocar o mesmo sistema de carregamento rápido de 25 watts, não é super ultra-filoso, mas já é rapidinho, então assim, aquele rápido que é uma hora, pra 5.000 mAh, tá ótimo, né? E claro, como está no título do vídeo, ele vai oferecer sim suporte à rede 5G de internet, e deve ser um dos primeiros intermediários a chegar com essa tecnologia aqui no Brasil. É claro, a gente já tem outros aparelhos, a gente vê aparelhos até informais, né, como o Xiaomi Mi 10 Lite, Mi Note 10 Lite com 5G, Mi 10, enfim, mas eles não estão de forma oficial. De forma oficial, esse deve ser o primeiro, se não um dos primeiros, e é isso aí, isso aí de ser o primeiro ou não não muda nada, né, vamos combinar. Mas deve ser um dos primeiros sim. Vale informar também que a Samsung pode lançar uma versão desse aparelho aqui no Brasil sem suporte à rede 5G, eu confesso que eu não duvido de nada, mas eu acho que ele virá sim com 5G, conforme está aí na notícia, acho que a Samsung vai lançar de forma global, mas ela tem essa aí, de lançar aparelhos com Snapdragon em alguns países, e em outros não, é meio loucura isso, a Samsung é meio confuso. Vale lembrar também que aqui no Brasil, a Claro vai oferecer o 5G por meio da tecnologia DSS, outras operadoras vão oferecer com outras frequências e tudo mais, mas o que a DSS faz é basicamente compartilhar a frequência do 4G com o 5G, conseguindo oferecer velocidades muito maiores, como 400 megabits por segundo, bem bacana. A ideia do 5G da Claro é oferecer velocidades até 1.200 megabits em 2021, então assim, acho super bacana. Cara, já estou ansioso para testar, acho também que só vai ficar popular essa tecnologia em 2022, 2023, mora no interior, eu acho que agora, no final de 2020 e início de 2021, a gente vai ver funcionar em grandes centros, nas grandes capitais, ou seja, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, mas, beleza, já é um começo, né? Tudo tem um começo, na verdade, como é que era o 4G antes? Muita gente não ligava, né? Eu mesmo peguei aparelhos, assim, que não eram 4G em 2013, aí no final de 2014 já estava assim, putz, queria que tivesse 4G porque já estava funcionando aqui na minha cidade. Me arrependi de não ter pago um pouco a mais, olha só. Convido você agora a deixar nos comentários o que você achou disso tudo, se você quer um aparelho 5G, se você pagaria um pouco a mais por isso, se você acha que a Samsung vai trazer de fato o Galaxy A42 com essa tecnologia. E eu sou o Matheus Kays e vou ficando por aqui. Me segue nas redes sociais porque tem vídeo novo todo dia e daí você pode conversar comigo tanto no Twitter como no Instagram. E é isso aí, até mais! Falou!